Copula 12, canção de amor, Adame o vagabundo Dama, minha voz te chama, minha alma reclama Canção de amor, cada um no seu mundo Dama, minha voz te chama, minha alma reclama Canção de amor, Adame o vagabundo, cada um no seu mundo Prazer em vê-la minha dama, chegou teu vagabundo Mais conhecido como ministro do submundo Dedicado a dedicar essa canção para você Sai do que isso, te ama e te proteger Tudo que escrevo nesse momento é pra ti Essa chamber, essa rima e a vida desse MC Tudo aquilo que te falei naquele dia De que nada daquilo, eu me arrependeria Que o teu corpo é de princesa e tua pessoa é de mulher Como se fosse mel que eu como de colher Que pra mim tu vale mais do que sem virgem no deserto Que minha felicidade tu garante por completo Só por ti, só pra ti, cá pra nós Na cama entre lençóis, quando estamos a sós Na suíte do motel, não foram poucas vezes Quando o nosso amor é apreciado pelos deuses Chama, minha voz te chama Minha alma reclama Canção de amor Adame o vagabundo, cada um no seu mundo Poesias são criadas e levadas pelo tempo Como a fumaça do beck é levada pelo velo Quando perto te aperto e não escondo o sentimento Mas quando estou distante confesso que não aguento Você não me ensinou a te esquecer só a lembrar Que eu te quero e te querendo eu vou tentando me encontrar Minha declaração é como diz a obra de Caetano Te acordo falando no teu ouvido que te amo Cada vez mais, nossos beijos e abraços Cada vez mais, nossos momentos no teu quarto Cada vez mais, nossa troca de favores Por isso te mando aquele que entrega as flores Dama, dama, minha voz te chama Canção de amor A minha alma reclama Essa foi a história Adame o vagabundo Mesmo estando juntos Mas cada um no seu mundo Dama Minha voz te chama Minha alma reclama Canção de amor Adame o vagabundo Cada um no seu mundo Dama Minha voz te chama Minha alma reclama Canção de amor Adame o vagabundo Cada um no seu mundo Dama Minha voz te chama Minha alma reclama Canção de amor Adame o vagabundo Cada um no seu mundo Dama Minha voz te chama Minha alma reclama Canção de amor Minha hypothalam Minha pele Minha flowing Minha haس Minha ângel Minha owl Minha 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 De criação